Tchau, tchau. Sim, sim. Não, não. Obrigado, obrigada. Obrigado. Obrigada. Por favor, de nada. Por favor, de nada. Com licença, desculpa. Com licença, desculpa. Um, uma. Um, uma. Tchau. Sim, não. Obrigado, obrigada. Por favor, de nada. Com licença, desculpa. Um, uma. Dois, duas. Dois, duas. Dois, três. 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 Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Oito. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Quanto. Quanto. Conhecer alguém. Conhecer alguém. As férias. As férias. As férias. O nome. O nome. O nome. Bom dia. Bom dia. Nove. Dez. Quanto. Conhecer alguém. As férias. O nome. Bom dia.